Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a velha, vai fazer a roda grande passar dentro da vingança, vai fazer surpresa dentro da vingança, Deus adornou essa batalha, meu querido, mas eu venhei de nada, Deus adornou essa batalha, meu querido, mas eu venho de nada, Deus adornou essa batalha, meu querido, mas eu venho de nada, Deus adornou essa batalha, meu querido, mas eu venho de nada, Deus adornou essa batalha, meu querido, mas eu venho de nada, Deus adornou essa batalha, meu querido, mas eu venho de nada, Deus adornou essa batalha, meu querido, mas eu venho de nada, Deus adornou essa batalha, meu querido, mas eu venho de nada, Deus adornou essa batalha, meu querido, mas eu venho de nada, Esse problema se parece engano Mas pra Deus é nada Essa mudança aí Esse jantar de arido Se Deus é nada Essa mudança aí É nada É nada É nada Pra mim está feliz O mar é terra aí Esse levante aí Pra o nosso Deus é nada A gente está Pra você É uma terra esse vento Você não vê Você não vê Você não vê Eu não Te pego no mundo a atacar Mas o Senhor Todos os céus Se for a vida A Deus Ele vai exaltar o lado, ele vai avaliar o lado Ele é com o motivo do fogo, e caminha em toda a tua alma Ele vai dar um dia a dia, ele vai te cuidar do medo Ele vai te ver já, Deus, ele vai te sorrir no abril Ele muda do arco de longe, ele livra da nossa de perto Ele queima os carros do fogo, ele é profissional Ele vai dar um novo, como um casal, nosso Deus Está sempre perto Ele vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena, vai fazer a roda grande Passar dentro da perna Vai fazer surpresa, gente, aqui na terra Ele vai dar um novo, só na casa do gringo Bateu em retirada Eu sigo o tempo até para ti Mas a Deus é nada É só por lá 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 É nada, a tempestade aí, o mar é perda aí Esse levante aí é nada, o nosso Deus é nada Esse levante aí é nada, o nosso Deus é nada É nada, o nosso Deus é nada